Bom dia, queridos! Tudo bem? Graças a Deus por mais um dia de vida, não é verdade? E por isso, nós não somos consumidos. Sabe por quê? A palavra do nosso Deus nos diz que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. E por isso, nós não somos consumidos. Bom, final de semana aí chegando, o que você vai fazer? De repente você não tenha nada para fazer, né? Mas eu quero te dar uma dica. Uma dica de... para você fazer com a sua família. É muito bom. Você aí reunir sua família, sentar na frente da TV e assistir um bom filme. Quem não gosta aí de um bom filme? Não é verdade? Filme de drama, de suspense, de comédia, de ação. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas de alguns filmes cristãos a qual eu assisti e é muito bom. E traz princípios bíblicos. Aí você já prepara aí seu bacião de pipoca, uma pipoca salgada, uma pipoca doce. Você reúne com a sua família e tenha um momento de comunhão. E depois vocês até mesmo, entre si, podem falar o que achou do filme, o que o filme te ensinou, o que você gostou, o que você não gostou. É muito legal fazer isso em família. Então, o primeiro filme é Milagre no Paraíso. É um filme muito bom. Para você que gosta de desenho, também tem. Tem O Príncipe do Egito. Um desenho ali que conta a história de Moisés. Um desenho muito legal. Tem A Cabana. Um filme aí, um tempo atrás, gerou muita expectativa, né? Então, vale a pena assistir esse filme. Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. E vai contar a história do Apóstolo Paulo. Vale a pena você assistir. E tem também uma trilogia, né? Que se chama Deus Não Está Morto. Volume 1, 2 e 3. Filme muito bom, queridos. Olha, vale a pena você ver. E eu tenho aqui em mãos dois filmes que eu gosto muito de assistir. Um é esse aqui. A Graça e o Perdão. Um filme baseado em história real. E um filme, assim, que eu gosto muito. E me faz ver que nós conseguimos vencer através da fé. É o filme chamado Desafiando Gigantes. Queridos, é um filme, assim, tremendo. Então, são esses filmes aí que eu te indico para você assistir. E você possa escolher um, assistir com a sua família, né? Tendo um momento de comunhão, que é muito bom. E já deixa aí no comentário um filme que você mais gosta. Escreve aí. Olha, Maraguinhos, eu assisti esse filme aqui. Assiste aí. Vai ser um prazer eu assistir. E deixa seu like no canal. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo.